Cantora Luzia Costa, cantora que abalou os gideões, com a voz e o vestido em 2019. Amém! Jesus quando fala, Ele cumpre. Aleluia! Dez anos da minha vida! Comendo lixo, domina em calçada e um certo dia Deus me fez uma promessa. Vou te dar uma voz pra cantar. E vou fazer de ti uma missionária do louvor. Olha! Tiago, é morto ao fio da espada, pela ordem de quem? Do rei Herodes. Herodes, um tomado pelo ódio, quer destruir a igreja e manda seus soldados a Pedro prender. E agora o que fazer, se Pedro está na prisão? E agora o que fazer, se a igreja está sem o pastor? Mas a igreja sabia disso, ela não esqueceu. E a sua maior arma, olha o que! Era clamar ao seu Deus. Olha pra mim! E incessantemente a igreja começa a orar. Pedro está na prisão e a igreja está de joelhos. Pedro continua na prisão, mas a igreja continua de joelhos. E Deus ouve o clamor da igreja e manda que o anjo solte a Pedro. E ele, se é liberto, vai até a casa onde chega, aonde os crentes estão reunidos e orando. Ele bate a porta e diz, sou eu, Pedro. Os discípulos dizem não acreditar ser Pedro. Mas rodea a mulher diz, é sim! Eu conheço a voz do meu pastor. E abre-se a porta e era Pedro mesmo, que foi liberto pelo Senhor. Porque havia uma igreja que estava constantemente, ó, de joelhos. Então, cante comigo. Quando a igreja ora, é só vitória, é só... Ei! Quando a igreja ora, é o quê? É o quê? É o quê? Quando a igreja ora, acontece o quê, meu Deus? É só vitória. Ai, meu Deus do céu, vai! Quando a igreja ora, é só vitória, é só vitória, vai! Quando a igreja ora, é só... É só... Quando a igreja ora, o milagre acontece. É só vitória. Se o inimigo se levanta, a igreja ora. Se a doença chega, a igreja ora. Se a perseguição, ei! A igreja ora. Porque ela sabe que é vitorioso. Se o pecado assola, a igreja ora. E a frieza? Toma conta, irmão. A igreja ora. Se querem calar a boca da igreja. Cala não. É aí que ela ora. Ai, meu Deus do céu! Quem está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo? Então, meu filho, faz alguma coisa! Quando a igreja ora, é só vitória, é só vitória. Quando a igreja ora, é quê? Solta a voz! Quando a igreja ora, me ajuda aí. É só vitória. Ai, Jesus! Cante, cante! Quando a igreja ora, é só... Quando a igreja ora, me ajuda. É só vitória. Quando o irmão ora, o que acontece? O que acontece, eu vou te dizer. É só vitória. Se o inimigo se levanta, a igreja ora. Se a doença chega, a igreja ora. Se a perseguição, ei! A igreja ora. Porque ela sabe o quê? Que é vitorioso. Se o pecado assola, a igreja ora. E a frieza, toma conta. A igreja ora. Se querem calar a boca da igreja. Cala não. É aí que ela ora. Ah! Em prevente. Cante! Coração. Cante! Em o teu coração da presença. Quando Jesus diz pra mim, vou te tirar da droga, da rua. Vou te dar uma voz pra cantar. Sabe o que eu fiz? Eu fui orar. Dobrei meu joelho e fui orar. Depois de quatro anos e seis meses. Eu consegui cantar. Tá desistindo fácil demais, meu filho. Persevera. Sabe por quê? Porque eu estou falando de uma igreja que não se vende, viu? Que não se corrompe. Que não se curva o sistema dos homens. Fazemos parte de uma igreja que se encontra... Que jeito! De joelho... De joelho... Ooooooo! Aaaaaah! Não, não, não. Eu preciso.